Mesmo vivendo nas ruas, para os venezuelanos que encontramos, a situação em boa vista, eles afirmam que está melhor do que na Venezuela. Eva veio para o Brasil com o marido e a filha de seis meses. Eles estão dormindo em uma barraca de camping. Calor, sem ventilador, mas estamos bem. Os abrigos abertos pelo governo estão super lotados. E para a proteção um do outro, eles acabam dormindo nas proximidades da rodoviária. Essa cena tem se tornado cotidiana em boa vista, que recebe um número crescente de imigrantes. Já são mais de 50 mil para uma cidade de 330 mil habitantes. Este é o local onde os venezuelanos que estão morando na rua se aglomeram para dormir. Alguns têm barracas, outros nem isso tem e ficam no relento. E a situação pode durar um dia, uma semana e até meses. São famílias inteiras exprimidas em barracas. E quando não há dinheiro para comprar o acessório, dormem no chão. A gente, mais ou menos, olhando pela distribuição de alimentação, pela forma como eles vão chegando, depois de passar aqui 10 horas da noite, é mais ou menos 2 mil pessoas devem estar parando por aqui, na rodoviária. Nesse ponto aqui, que é o ponto hoje principal das pessoas que estão na rua, por que eles estão aqui? Porque aqui eles se sentem um pouco mais seguros, porque ultimamente eles não estão podendo ficar em outros cantos da cidade. Passando pela mesma dificuldade, porém em um abrigo, Miguel Davi veio compartilhar um pouco da comida que recebe para o amigo, que mesmo acompanhado da mãe de 54 anos, ainda está nas ruas. Estou prestando colaboração porque sei que em estes momentos a situação é difícil. E já eles têm dois meses e ainda não conseguem o abrigo. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.